Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra fora E a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua mansa E a gente dança venerando a noite Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra fora E a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua mansa E a gente dança venerando a noite E a gente dança venerando a noite Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra fora E a gente canta o sol de todo dia E a gente canta o sol de todo dia E a gente canta o sol de todo dia E a gente canta o sol de todo dia E a gente canta o sol de todo dia E a gente canta o sol de todo dia Quando a noite a lua lança E a gente dança velerando a noite Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde, a terra é fora E a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua lança E a gente dança velerando a noite Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde, a terra é fora E a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua lança E a gente dança velerando a noite E a gente canta o sol levanta E a gente canta Hem au Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra fora E a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua mansa E a gente canta o sol de todo dia